Hoje você já consegue achar mouses muito bons a preços bem em conta, mas até qual ponto vale a pena economizar? E aí pessoal, eu sou o Breno Hayashi e este é o canal Hightech. Para ilustrar essa minha ideia, eu testei o Super Frame Lite, que é um mouse gamer de entrada que fica na faixa dos R$ 50,00 na sua versão mais simples, que vem com o sensor 725C capaz de atingir até 7200 dpi. Esse sensor tem um polling rate de 125Hz, que vai ser justamente uma das maiores limitações do Lite, porque o delay entre o movimento físico do seu mouse e a resposta na tela vai ser de 8 milissegundos comparado a 1 milissegundo de mouses com polling rate de 1000Hz. Além disso, esse sensor também falha em movimentos mais rápidos. No uso do dia a dia ou em jogos um pouco mais casuais, ele vai atender super bem, mas se você precisar daquele flick nervoso, a leitura do sensor vai travar. Outros detalhes que você pode notar em mouses mais baratos são grandes diferenças nos cliques do botão esquerdo e do direito, que para algumas pessoas mais exigentes pode ser um problema. Também notei no Lite que os botões laterais são mais molengas, apesar de terem um clique com som até bacana. E o Super Frame Lite tem um detalhe que separa ele da maioria dos outros mouses de entrada, a presença de um software para configuração. Nele você pode mudar as funções dos botões, criar macros, ajustar a sensibilidade e o DPI, que pode ser configurado de 200 em 200, além de escolher entre os efeitos de iluminação disponíveis para esse mouse, que junto com o acabamento espelhado do Lite vão ser os grandes diferenciais estéticos dele. Não é algo que vai agradar todo mundo, mas com certeza chama a atenção. Para fechar a construção do Super Frame Lite, nós temos um fio de 1,5m que é trançado e bastante rígido, além de 4 pés de teflon na base que deslizam super bem na minha mesa. Como o tamanho do mouse é um pouco maior, eu acredito que ele vai ser confortável para todos os tipos de mãos e pegadas, com exceção da pegada palm para mãos muito grandes e a pegada fingertip para mãos muito pequenas. Enfim, todos esses pontos, como a qualidade e precisão do sensor, detalhes da construção e às vezes até a estética, são coisas que podem ser melhores em mouses mais caros. O negócio é saber se o investimento a mais faz sentido para o seu uso. Igual falei no começo, este modelo já atende muito bem para o uso em jogos casuais, mas se você já quer subir um pouco o nível da sua gameplay, faz sentido olhar mouses com sensores melhores para evitar aqueles possíveis engasgos. Uma opção seria o próprio Super Frame Lite, mas com o sensor PixArt 3325, que é o mesmo do Redragon Cobra, sendo que ambos podem ser encontrados abaixo da faixa dos R$100. O vídeo fica por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a Terabyte Shop por me enviar o Super Frame Lite e caso vocês tenham interesse em comprar esse mouse, o link está na descrição junto dos links das minhas redes sociais. Vejo vocês em um próximo episódio. Valeu!